Muito bem pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, detalhes aqui no Falando de Carro e hoje estamos com o novo Volvo XC40 P6, exatamente, o XC40 de entrada de 300 mil reais, então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo sobre o Volvo 100% elétrico que custa menos que um Jeep Commander pessoal, então vamos lá, esse daqui é o facelift do XC40 com motor dianteiro, né, então você tem um carro mais barato de construção, mais barato de preço, e sobretudo, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, versão 100% elétrica, né, o Volvo XC40 desde 2019 se tornou um produto 100% elétrico, então nós temos essa grade tampada com o facelift, né, então nós temos essa nova frente do carro agora, né, fazendo esse visual com o martelo de Thor aí fazendo, né, a luz de seta também e luz de posição, conforme vocês estão vendo agora, depois eu vou deixar o farol aceso para vocês conferirem, e agora ele conta, né, com faróis adaptativos, então você tem um farol alto na parte superior, farol baixo por espelho, luz de neblina com LED e sensor dianteiro, né, a Volvo vem tirando luz de neblina em algumas versões, mas o XC40 ainda possui, né, este equipamento. Bom, aqui na parte lateral, nós temos essas rodas de liga leve, pneu 235 de perfil 50 e aro 19, com uma suspensão muito confortável para o nosso mercado, o XC40, na minha opinião, é mais confortável que o C40, também tem um carro muito gostoso no dia a dia, não faz barulho de suspensão, não sofre para andar, então é um carro muito interessante, lembrando que este modelo é tração dianteira, tá, pessoal? Bom, detalhe da caixa de roda, né, um estilo crossover, passando aí por toda a parte inferior do carro, nós temos aqui o espelho pintado em preto, assim como o biton, né, então ele é preto na parte superior, com o rack também escurecido e teto solar. Essa versão conta com o sistema Keyless, então colocando a mão na maçaneta, nós temos o trancamento com rebatimento automático do retrovisor, lembrando que ele tem sensor de ponto cego e sistema antiofuscante nos retrovisores também, e dando uma distanciada, vocês vão ver que o perfil, né, do XC40 não mudou, ele segue com o mesmo tamanho das versões tradicionais, né, inclusive a mesma altura, já que essa plataforma nasceu para ser um modelo 100% elétrico. Lembrando que ele tem freio a disco nas quatro rodas também, e ali o bocal do carregador tipo 2, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Agora eu quero mostrar um pouco desta motorização para vocês, né, então, ó, vamos tentar mostrar também o conjunto ótico, porque o que acontece, pessoal, o XC40, ele agora é um modelo 100% elétrico, e o que acontece? Ele sente a ausência do motorista, então o que acontece? Tá vendo que eu liguei, ele tá escrito READY, se eu levantar do banco, automaticamente ele tende a desligar o carro, tá vendo, ó, ele desliga justamente porque a gente não está mais presente dentro do carro, né, mas eu vou deixar modo lanterna para vocês notarem como que é a iluminação traseira do carro, tá? Então, ó, chegando aqui na frente primeiro, eu quero mostrar que ele vem com um conjunto 100% elétrico. Então aqui nós temos um motor 100% elétrico, tá, pessoal, ele é dianteiro, mas, ó, não dá para a gente ver nada, tá vendo? Só um baúzinho aqui com o kit do Ram Flat, mas contando para vocês que este motor elétrico aqui, né, que está aqui na frente, em cima desse eixo, tem 231 cavalos com cerca de 30 kg de torque máximo, com câmbio automático de uma velocidade e 0 a 100 em 7.4 segundos, de acordo com a Volvo. Um outro ponto também, pessoal, é que esse modelo tem autonomia de 400 km com baterias de 66 kWh. Então, pessoal, tem autonomia aí suficiente para rodar no dia a dia, inclusive fazer uma viagem com ele, se você quiser se programar com bons carregadores rápidos, você consegue ir bem longe, sobretudo. Então aqui, ó, bocal tipo 2, né, corrente alternada e corrente contínua, você faz o carregamento aí, com carregadores agora de 100 kWh, o que ajuda consideravelmente, né, você ter um poder de carregamento maior, sensacionamento traseiro, câmera de ré, enfim, é um carro elétrico, então você não tem escapamento, né, a gente está falando de um produto 100% elétrico. Então aí, bem de traseira, né, a gente está com um pouquinho de sol, né, então vocês não vão conseguir entender muito bem, mas aqui faz o ombro, né, da iluminação 100% em LED de posição, tá? Luz de seta e luz de freio seguem halógenas, só luz de posição é em LED no XC40. Bom, nomenclatura recharge, aqui o aerofólio é escurecido também, com antena no estilo Shark, e você tem o porta-malas 100% elétrico também. Então apertando aqui, ó, dessa forma, nós temos a abertura do porta-malas, que você tem uma tomada 12 volts posicionada aqui, uma iluminação ali, porta-sacolas, e aqui uma divisória, ó, você consegue fazer dessa forma, então, ó, apoiando aqui, tá vendo o símbolo da sacola, você apoia as sacolas aqui e fica uma divisória também. Carregadorzinho, tomada industrial, né, a Volvo não vem colocando mais tomadas simples pra gente, você tem que comprar um adaptador pra usar uma tomada normal, se você quiser, e aqui, ó, câmera de ré, tá vendo? Então, ó, câmera de ré posicionada exatamente ali. E antes de eu entrar na parte interna, pessoal, convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like no vídeo e comentarem, o que vocês acham desse Volvo de 300 mil reais? Vale a pena? Não vale? Quero saber de vocês, vocês teriam um elétrico de 300 mil da marca Premium, né, como a Volvo, ou vocês preferem investir em um bom SUV aí a combustão? Quero saber de vocês. Bom, ó, aqui o acabamento tem material macio nessa região, isso daqui é feito com material de garrafa PET reciclável, maçaneta prateada, e aqui nós temos os detalhes dos bancos revestidos em couro sintético, tá? Com apoio de cabeça, cinto de três pontos pra todos os ocupantes com Isofix, ponto muito importante, rebatimento aí triplo do retrovisor, aliás, dos bancos, não do retrovisor, né? Saídas de ar ali posicionadas, né, traseiras, com uma tomada USB tipo C, né, duas tomadinhas aqui. Bom, sentando, pessoal, nós temos um bom espaço aqui, então você senta abaixo, né, o que é curioso num carro elétrico, então tem uma posição bem confortável pra fazer longas viagens, de fato. Um carro agrada nesse sentido, realmente, na minha opinião, é um carro muito interessante pra fazer longas viagens. Mas vocês devem estar se perguntando o porquê que a gente tem esse túnel aqui. Como é uma plataforma híbrida, né, tanto pra carro elétrico quanto pra carro a combustão, eles deixaram um túnel alto pra passar o cardan das versões 4x4, que é vendido em outro mercado, tá, pessoal? Antigamente a gente tinha, né, um XC40 aqui, 2.0, com tração integral, por exemplo, né, que não é mais vendido no mercado brasileiro, mas em outros mercados ele ainda continua, né, sendo vendido. Uma rápida passagem aí pelo console, pra vocês notarem um pouquinho. Temos iluminação em LED, né, com um detalhe aqui também, ó, um tecido, né, uma telinha mais fina, então o acabamento aqui, ó, a gente percebe, né, que tudo é material reciclável, né, um carpete mais fininho também. Então a gente consegue notar bem isso. Bom, ele vem aí com airbags laterais, de cortina, nos bancos, dianteiros, né, de joelho, tudo que tem direito com relação à segurança, inclusive segurança ativa, né, esse carro é semi-autônomo também. Aqui o acabamento segue da mesma forma, material macio, aqui também, né, em material reciclável, deixa eu só deixar no farol alto automático ali. Bom, vídeos elétricos automáticos nas quatro portas, memória pro banco do motorista dianteiro, o passageiro é elétrico, mas sem memória e sistema de som Harman Kardon. Banco revestido em couro sintético, como eu falei pra vocês, com ajuste elétrico, né, então aí a bandeirinha da Suécia ali eu acho bastante bonito, né, um visual muito legal, né, um easter egg interessante que a Volvo coloca. E isso daqui que vocês estão vendo tem iluminação indireta, tá, ele é por trás, é uma iluminação indireta bastante bonita. E isso daqui é a topografia de um parque na Suécia, muito famoso, que desculpa, agora fugiu o nome deste parque, mas enfim, é a topografia desse parque. Sentando aqui, nós temos a posição de um SUV médio, então ela é relativamente alta, pra você ter um campo de visão bem interessante e tudo mais, então é um conceito interessante que a Volvo entrega com o XC40 de um SUV compacto, que se adequou muito bem ao nosso mercado brasileiro, de certa forma, né. E um ponto interessante, o XC40 é vendido de forma 100% elétrica aqui e na Noruega. São os únicos mercados que ele é vendido de forma 100% elétrica. Nos outros mercados você tem as versões híbridas ou a combustão também. Bom, chegando aqui na parte interna, o XC40 estreou uma conectividade diferente. Então nós temos a chave, não é mais revestida em couro, a Volvo tirou couro dos seus modelos, né. Deixa eu só tirar o telefone daqui. Aqui, notem, não tem partida por botão, né, nem aqui. O que a gente acontece? Quando o carro entende que a gente está dentro dele, né, pelo banco aqui e pela presença da chave, é só a gente engatar e automaticamente o carro liga, né. Estamos falando de um carro 100% elétrico que não tem partida por botão, literalmente. Você coloca no drive e sai andando, escreve ready e o carro está pronto pra ser conduzido. Assim como o carro, direção elétrica, ajuste de altura e profundidade do volante, com acabamento aqui revestido em couro sintético, detalhes prateados. E aqui, comandos do autopilot, né, que é o semi-autônomo desse modelo, o Pilot Assist, no caso. E aqui a gente manuseia um pouco do painel de instrumentos, que é uma das minhas críticas, na minha opinião, né. Eu sou muito mais o sistema antigo da Volvo do que este atual em parceria com o Google. Por quê? Aqui você só tem o mapa, não tem mais nada, não tem tema, não tem nenhum outro tipo de atualização. A única coisa que você consegue fazer é acessar o computador de bordo dessa forma, fazendo aí uma média de 20 kW a cada 100 km. Ou seja, a gente rodaria aí cerca de 350 km com uma carga e custando cerca de R$ 70. Então R$ 70 para você rodar 350 km. Vale a pena ou não vale? Então aqui o GPS do Google, a partir do momento que você coloca uma rota aqui, ele também joga a rota para lá. E uma novidade, né, com a atualização Over the Air, o que aconteceu? A Apple colocou um CarPlay no sistema do Google, né, a Volvo fez uma interação. Só que a partir do momento que você coloca um mapa aqui, né, do seu Maps ou do Waze usando o CarPlay, essa tela some e aqui fica um buraco preto. Então a Volvo poderia atualizar alguma coisa que deixe mais amigável essa telinha aqui, né, não tão sensal, tão fria, sabe, poderia ter um sistema mais family friend na minha opinião. Bom, ali ele tem acendimento automático dos faróis, vem com sensor de chuva, retrovisor crepuscular, iluminação em LED, né, que você só toca e ela acende dessa forma. Então aí, e aqui o teto solar para vocês conhecerem também, né, do XC40 puramente elétrico, nesta aqui que é a versão P6, de 300 mil reais. Então, ó, abrindo aí, a gente tem a abertura do teto solar também, para vocês conhecerem tudo. Abertura aí até a meia, coluna B, né, tá vendo? Então aí você consegue esticar mais um pouquinho, né? Então um ponto interessante do XC40. Por aqui a gente ajusta a abertura do porta-malas, tá? Então a abertura do porta-malas é feita aqui. E a central multimídia, assim como o sistema daqui, é do Google. Então você tem Spotify, CarPlay, Google Assistente, Play Store, para baixar alguns aplicativos, né? Então você tem aí YouTube Music, Deezer, enfim, outros aplicativos também disponíveis. Ele só vem com câmera de ré, não tem câmera 360 graus, tá? Então para vocês conhecerem, parte de rádio ali, conexão Bluetooth se vocês quiserem. Então aí para vocês conhecerem um pouquinho mais do Volvo XC40, certo? Então aí os acabamentos aqui com relação ao ar-condicionado, né? Só tem ar-condicionado digital de duas ônibus, não tem aquecimento de banco, aquecimento de volante, nada do gênero. E aqui algumas conduções, né? Então você ajusta aqui modo off-road, sensor de faixa, sistema one-pedal, né? Que você não precisa ficar freando tanto, o carro realmente tem uma força maior de frenagem e ajuda bastante na economia de energia do carro, de certa forma. Comandos físicos na parte inferior. Um carregador sem fio aqui, então você coloca o telefone e você tem um carregador, um carregador por indução, que é um ponto bem interessante também, né? Ele demora um pouquinho para responder, mas enfim, funciona, tá vendo? Acendeu aí, uma basezinha lateral com iluminação ambiente. E aqui, tomada 12 volts, tomada USB para CarPlay e Android Auto e uma tomada apenas para carregamento. Bom, essa manopla, eles chamam esse acabamento de carvão, né? Ele é furado aqui, ó, tá vendo? Então aqui, com detalhe de parque, dois porta-copos, um apoio de braço e aqui, ó, uma lixeirinha, né? Para você utilizar da maneira que achar melhor. Mais um detalhe aqui de acabamento da topografia, né? Da... de um parque na Suécia. E aqui, um acabamento em material macio, que é de boa qualidade, sobretudo. Aqui também material macio. O porta-luvas tem amortecedor e isso daqui, ó, é um porta-bolsas, né? Para a mulher colocar a bolsa aqui, né? Dirigir e deixar a bolsa pendurada para não ficar encostando no chão, né? Onde a gente, enfim, pisa, né? Com tênis, tá sujo. Então você tem esse detalhe. Aqui, porta-caneta. E eu acho que eu mostrei tudo para vocês neste Volvo XC40 P6, pessoal. E agora nós vamos para o nosso teste instrumentado, onde eu vou tirar os números desse carro, mostrar a frenagem. Já que é um carro muito seguro, o Volvo tem que frear bem. Frenagem retomada e também o nosso 0 a 100. Será que vai fazer 7.4? Vocês vão descobrir agora. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, comenta o que vocês estão achando e bora conferir os números do Volvo XC40 P6 2023, pessoal. Muito bem, pessoal. Vamos aos números aqui com o XC40 P6, a versão mais simples agora do XC40 que chega ao nosso mercado. E vamos tirar os números aqui para a gente saber se é um carro bom de freio e bom de números também, de aceleração, né? Bom, tá, deixa eu molhado, tá? Não tá encharcado, mas tá um pouquinho molhado. Vamos ver aí se ele vai fazer uma boa frenagem da mesma forma. Então de 60 a 0 agora. Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Parou bem. Olha o cinto como puxou aqui. 13 metros de frenagem. Foi muito bem. Mesmo aqui num ambiente mais úmido de asfalto. Bem pra caramba. Engraçado como puxou aqui o cinto, né? Puxou de 60, com certeza vai puxar de 100. Vocês vão reparar muito bem isso. Então vamos fazer uma frenagem de 100 a 0 aqui. Se fizer abaixo dos 40 com o ambiente assim úmido, vai ser muito bom. Então vamos lá, pessoal. 100 a 0 aqui agora com o XC40 P6. Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1 e... Um pouco mais de 3 segundos de frenagem com 39 metros aí. Mesmo molhado, o carro parou abaixo dos 40. Se tivesse seco, com certeza nos 36, 37 metros ele faria essa frenagem. O carro é muito bom de segurança. Falando de um ambiente aí bem molhado já. Parou muito bem aqui o XC40. Bom, essa daqui é uma versão com 231 cavalos e motor apenas dianteiro. Vamos ver aí se ele vai ser bom de retomada de 60 até 120. Só reforçando com vocês que este modelo não tem modos de condução, tá? Os modelos elétricos da Volvo não tem função Sport, função Eco, nada. É simplesmente o motor puramente como ele foi construído. Então vamos lá. Ó, mantei 57. 3, 2, 1, dei pé. Enfim, a aceleração é rápida, né? A gente está falando de um modelo 100% elétrico. Já chegou ao 100% em 3.6. 120 em 4.7 segundos. E esperava até mais, para ser sincero, o XC40, o P8, né? Ele faz ali por volta de 2 segundos e 3 segundos. É muito mais rápido do que este carro. Até porque é o dobro da potência, né? São 408 cavalos de potência. Mas tem uma coisa. Ao contrário do modelo P8, este modelo limita a 160 km por hora. Então, assim como os outros modelos que é limitado nessa velocidade, a partir ali do 110, 120, ele já tende a diminuir um pouco a entrega de potência para você não ter aquele susto, né? Do carro chegar a 160 e simplesmente ele começar a não ter mais potência, né? Então, ele começa a reduzir. Justamente ali, por isso que a gente viu de 60 a 100, ele fez 3.6 e foi muito bem. Só de 80 a 120, esperava um pouquinho mais perto dos 4 e não perto dos 5 segundos. Bom, a Volvo fala que o 0 a 100 oficial desse carro é 7.4 segundos. Como está num ambiente molhado, com certeza ele deve dar uma escorregadinha para sair. Mas se fizer 7.7 ali, eu já vou estar bem contente. Então, vamos ver aí como que ele vai se sair. Bom, pessoal, vamos para a nossa saída. Desliguei o ar-condicionado por desencargo de consciência, tá? Mas ele não tem controle de tração, por exemplo, para desligar, certo? Então, vamos lá, hein? 4, 3, 2, 1, saímos! Saída rápida até, ele não pensou, né? Para engatar ali, né? Daquela saída da inércia. Já está o 70, 80, 90, 100 km por hora em 7.5 segundos. Considerando o 7.4 de forma oficial, o carro entrega aí exatamente o 0 a 100 que eles declaram de forma oficial. Bom, pessoal, números feitos, gostei bastante aqui do resultado. E agora eu vou contar para vocês aí o que eu achei deste novo Volvo XC40 de 300 mil reais. Bom, pessoal, na condução aqui com o XC40, esta aqui que é a versão P6, né? A monomotor, motor apenas dianteiro, que foi prometida praticamente há um ano atrás. Mas o carro em si é muito mais coerente, na minha opinião, comparado à versão P8 de 408 cavalos. Por quê? Aquela versão, além de ser mais cara, a gente está falando de 100 mil a mais comparada a esta versão aqui. Aquela potência extra, na real, para um carro urbano, até para um carro rodoviário como este daqui, você consegue fazer uma viagem considerável com este carro, para ser bem sincero. Este motor com 231 cavalos já e 30 quilos de torque acaba sendo muito mais dentro do contexto do que aquele carro com 408 cavalos. Aquela potência toda não combina com a Volvo, sabe? Assim, uma marca que preza por tanta segurança. É um carro que tem uma rápida aceleração, sabe? Acaba sendo até perigoso para quem não está acostumado com um tipo de carro desse, com um torque mais instantâneo. Igual agora, a gente dá pé aqui, você tem uma resposta rápida, mesmo neste modelo, com 231 cavalos. E um ponto interessante, este modelo, ele tem o que a gente chama de torque steering. Então, o que acontece? Ele acelera, a frente levanta, ela acaba ficando leve. E por conta disso, ela tende a apontar para algum lado e o volante fica muito leve. Então, existe um pouco mais de atenção na hora que você dá muito pé mesmo no acelerador. Isso a gente conhecia muito nos modelos da MINI, né? Os Cooper antigo 1.6, por exemplo, tinha muito disso. E foi corrigido na versão 2.0. Mas mesmo assim, ainda é um pouco perceptível, principalmente no hatch, né? No Cooper S, de fato. Bom, mas voltando aqui ao XC40, esta versão P6, ela é muito mais equilibrada. Então, você tem um acelerador mais progressivo. O que eu acho que deveria ter na versão P8, por exemplo, que é uma das coisas que a gente comentou bastante. É o fato de você acelerar e ter muita potência de uma vez. Para quem não está acostumado, é um choque tanto você ter uma potência despejada com tanta rapidez assim. E aqui você tem um torque mais progressivo. Você percebe o carro acelerar um pouco mais sutil, né? E com isso você tem um pouco mais de controle da condução. Ao contrário da versão P8. A direção, você tem dois pesos, né? Uma mais pesada, como está agora, ou uma mais leve. Particularmente, gosto da direção mais pesada para você ter um feeling melhor de condução com o carro, né? Então, você tem mais precisão numa curva, manobrar ele, né? Fazer uma ultrapassagem ou coisa do gênero. Fica muito mais fácil, né? Você contornar com uma direção um pouco mais pesada. E uma outra coisa. Apesar de ter um conjunto de suspensão mais adaptado para o nosso mercado. E com perfil 50. A gente está falando de um perfil alto aqui de pneus. O carro, ele transita entre absorver bem os buracos e fazer um pouco de barulho de suspensão. Com isso, o que acontece? Você tem um carro que ele passa em algumas ondulações, valetas, né? Coisas do gênero com um pouco mais de facilidade. Mas quando a gente passa, tipo, costela de vaca ou um buraquinho um pouquinho mais seco, né? Você percebe a suspensão bater e isso realmente prejudica um pouco no conforto do carro em geral, né? Você tem uma sensação um pouco mais ruim, né? Com este barulho de suspensão. Por outro lado, você tem um carro um pouquinho mais firme em suspensão, né? O que entrega um conforto e uma dinâmica interessante, como agora. Você consegue entrar mais na curva com mais facilidade e acelerar ele. E você perceber que ele não tem rolar de carroceria, né? Você não percebe a carroceria jogar. Ela vai por igual. Então a suspensão, ela fica ligeiramente firme, exatamente por conta disso. Como ele não tem tanta rigidez, assim, de base por conta das baterias, né? Você tem que ter uma modularidade ali mais interessante. Essa rigidez fica por conta da estrutura do carro. Por isso é um carro pesado. A gente está falando de um SUV compacto de duas toneladas. E também pelo conjunto de suspensão, né? Você enrijece a suspensão. Então você tem um carro dinamicamente mais interessante também. Tanto é que vocês perceberam que os pneus cantaram, né? O pneu faz bastante barulho. Mas ao mesmo tempo você tem um arrasto contínuo de toda a carroceria. O que te dá uma segurança melhor. Porque se você percebe o carro tombar, né? Você se sente mais inseguro dentro do carro. Então ele rolando por inteiro, você consegue contornar. Ou tirar o pé, ou forçar mais e jogar a traseira para você corrigir. Vai do seu gosto na realidade e o quanto você quer abusar em curvas com ele. Bom, como a gente está falando de um carro 100% elétrico. O isolamento acústico é uma das coisas que tem que ser muito bem trabalhadas. E o Volvo soube trabalhar muito bem isso, né? A Volvo soube trabalhar o isolamento acústico do carro. A gente está num pedaço aqui agora de asfalto muito ruidoso, por sinal. Estão recapiando essa via. E aqui a gente tem um asfalto mais poroso, mais barulhento. E a gente percebe que os pneus já tem um sistema de isolamento acústico. E as caixas de rodas, colunas, enfim. O carro também tem um trabalho para reduzir tudo isso. Então para um carro elétrico, onde você não tem que escutar tanto ruído externo, né? Porque você não tem o motor trabalhando aqui para atrapalhar esse ruído externo. A Volvo trabalhou muito bem. A questão é que o trabalho de suspensão ainda se faz presente. E você escuta a suspensão do carro trabalhar. O que por um lado é um pouquinho ruim, né? A Audi soube trabalhar um pouco melhor isso. Os Itrons, por exemplo, né? Tanto o SUV quanto o RS Itron GT, né? São carros que você não escuta a suspensão trabalhar. E são modelos 100% elétricos. A Volvo ainda precisa de um trabalhinho um pouquinho mais fino. Principalmente na suspensão dianteira. Para deixar o carro realmente silencioso, né? Principalmente com conjunto de suspensão. A gente está falando de vias muito ruins aqui no Brasil. Então o barulho de suspensão é praticamente o tempo inteiro, né? Dependendo da cidade que você mora. Com relação aqui ao consumo de energia, este modelo faz uma média aqui de 21 kW a cada 100 km. Ao contrário da versão P8 que tem 78 kW de bateria, esta versão aqui P6 tem apenas 66 kW. Ou seja, tem um pouco menos para você ter uma autonomia de 400 km. Então, nesta média aqui de 21 kW a cada 100 km, a gente teria praticamente 350 km de autonomia. Isso no ambiente urbano, tá? A gente pegou pouca rodovia com esse carro, mas no ambiente urbano você rodaria aí 350 km com uma carga, com um poder de carregamento de 100 kWh. Então, basicamente aí em uma horinha você conseguiria carregar ele de 0 a 100% e meia carga, praticamente aí em meia hora, 40 minutos você teria esse 100% também. Lembrando que toda carga rápida, os últimos 20% são mais lentos, justamente que é para você resfriar todo o sistema, né? Que não prejudica as baterias, tá? Mas de modo geral, você tem aí 50 kW em uma hora, né? O que seria bem interessante também, né? Para você poder fazer uma viagem aí e não perder muito tempo parado, né? É um ponto interessante hoje desses carros elétricos que tem um poder de carregamento mais rápido também, né? 100 kW, né? Num carregador de 100 kW, por exemplo, em meia hora aí você teria 50% da carga, até um pouquinho mais, o que é um ponto bem positivo, na minha opinião. Eu acho que o ponto forte deste aqui, XC40 P6, é justamente o seu preço. A gente está falando de um carro premium, hoje de 300 mil reais. Logicamente, né? 300 mil reais não é barato hoje, mas devido às proporções do mercado, a gente está falando de um 320, por exemplo, né? Na linha premium, ou até de um Jeep Compass S, por exemplo, que já custa 250 mil reais, um Jeep Commander que custa 300 mil. Tudo bem, a gente está falando de propostas diferentes no caso do Commander, né? Que é um carro de sete lugares, tem um porta-malas maior, mas enfim, né? A Volvo hoje já entrega uma faixa de preço de uma marca um pouco mais generalista, como a Jeep, por exemplo. E até mais barato que o próprio Chevrolet Bolt, que é um hatch compacto de 340 mil reais. Então, assim, este modelo aqui, 100% elétrico da Volvo, chama atenção pelo seu preço, bom acabamento e também a autonomia. Lembrando, pessoal, reforçando mais uma vez, o XC40 é vendido puramente elétrico apenas aqui no Brasil e na Noruega. Os outros mercados ainda possuem versões a combustão, mas a Volvo decidiu vender o Volvo XC40 aqui no Brasil só de forma elétrica porque a versão a combustão beirava muito o preço do XC60 e as pessoas migravam para um SUV um pouco maior, né? Afinal de contas, o XC60 é um carro mais segmentado comparado a este SUV de entrada aqui da marca sueca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e entendido como que é esta nova versão aqui do XC40. Eu acho que vai chamar bastante atenção no mercado, vai depender muito do volume de vendas para a gente ver esse modelo na rua, mas de fato é um preço bastante atrativo para quem está querendo apostar em modelos elétricos e a marca premium, né? Chamou bastante atenção, a Volvo realmente ganhou um mercado muito interessante nos últimos anos aqui no Brasil. Então, se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.